Música Ali no morro tinha uma pracinha do lado da minha casa. Caraca, mané, uma mini rampa aqui, uma mini rampa aqui. Mano, a gente ficou, caraca, mané, vamos fazer a pista no morro, vamos fazer a pista no morro. Então a gente ficou um tempo com essa ideia, vamos fazer a pista no morro, mas como? Salve para todos os skateboarders do Brasil.